Muito comentado aqui nessa coisa do 5G, experiências de outros países, mas você chamou atenção para uma coisa importante, de que as administrações, os governos, precisam também fazer uma parte no deploying desse novo ecossistema. Qual é, então, eu queria que você explicasse por que isso é relevante e o que você está enxergando no Brasil nesse cenário? É verdade, existe uma necessidade muito grande de políticas públicas para fazer a implementação de qualquer nova tecnologia, mas principalmente no caso do 5G, que é uma tecnologia disruptiva que afeta toda a cadeia econômica do país, é uma forma que o Brasil tem de crescer sem precisar de mágicas, de planos, basta deixar que o 5G seja implementado e ele vai ter impacto direto no PIB, na economia, na qualidade de vida do cidadão. Existem várias formas em que o governo pode fazer isso. Existe na questão do espectro, por exemplo, em que é importante que o leilão não atrase a implementação do 5G, que seja feito de forma adequada, não precisa ter pressa, tem que ser bem feito, mas que também a gente não tem atrasos desnecessários para que isso possa ser implementado rapidamente. Por outro lado, o 5G também necessita de um background, você precisa de backhaul, você precisa de suporte para escoar esse tráfego. Todo mundo fala que ele vai ter um tráfego de 10, 20, 50, sei lá quantos giga, mas para onde vai isso? Tem que escoar. E backbone, no mundo inteiro, se não tiver uma política pública que estimule a implementação dos backbones, que estimule que os backbones que já existem, eles sejam usados de forma efetiva, alguns backbones, alguns cabos de fibra ótica, alguns OPGW das empresas de distribuição de energia, de transmissão de energia, eles não estão sendo bem utilizados, e é importante que isso seja feito de uma forma ordenada, sem desperdício de recursos, porque os recursos são escassos, a gente sabe que em nenhum país do mundo você vai desperdiçar e a gente precisa muito não desperdiçar, porque o nosso custo do Brasil já é muito alto, então não vão aumentar isso. A gente tem procurado trabalhar junto ao governo federal, trazendo exemplos de outros países, de como tem sido feito em outros países, a gente tem trazido especialistas, a Huawei sempre colabora muito com os governos locais, a gente trabalha de forma muito conjunta com todos, oferecendo tudo que a gente possa de experiência internacional, por conta dos 170 países onde a gente atua, e trazendo esses especialistas, e com isso a gente procura ajudar o governo, e o governo também precisa ajudar o setor. Por exemplo, a lei das antenas, que é uma lei fantástica, muito boa, e que poderia, se estivesse sendo cumprida pelas prefeituras, por exemplo, a gente já estaria no estágio muito mais avançado, mas a lei das antenas também precisa de algumas regulamentações específicas, que dependem ou do MCTIC ou da Anatel, isso está sendo feito, a gente tem conversado com eles, a gente tem procurado identificar alguma coisa que a gente possa trazer de experiência, de relatórios, de estudos, que possa colaborar, mas isso é uma parte muito importante da lei das antenas, que a gente tem certeza que o governo vai tratar adequadamente e que vai ajudar também nessa implementação. E outros casos, como por exemplo, direitos de passagem, que também está previsto na lei das antenas e que não está sendo cumprido, inclusive por órgãos federais, tem diversas outras políticas públicas, e aí incluindo políticas públicas municipais, onde os procedimentos de licenciamento necessariamente têm que ser simplificados na maior parte das cidades, se você olhar o ranking de cidades conectadas, as cidades que modificaram suas leis locais subiram muito no ranking, e isso, cada prefeito que olha isso aí, fala assim, poxa, a minha cidade vizinha aqui subiu e eu não subi, na hora de votar os eleitores vão lembrar disso. Então, existem políticas públicas locais e federais que precisam ser melhoradas, modernizadas para chegar nesse ponto do 5G, porque, como todo mundo já sabe e repete várias vezes, com o adensamento das antenas, se hoje a gente não consegue, as operadoras não conseguem o licenciamento para as antenas que precisam para hoje, para o 3G e 4G, imagina no 5G que vai precisar de mais antenas ainda. Então, é uma política pública também super importante. Eu adicionaria a questão da política industrial também, porque a fabricação local, a gente como brasileiro, a gente quer que o Brasil se desenvolva, que a gente tenha empregos de alto nível e é importante isso. A gente está sofrendo um ajustamento no momento por conta do painel da OMC e a gente espera, a gente tem também conversado bastante com o governo com relação a isso, principalmente do Ministério da Economia, mas a política industrial precisa ser modernizada de forma que seja estimulada a fabricação local, mas de uma forma que você não impeça que novas tecnologias cheguem rapidamente ao país. Porque quando você faz uma política pública que estimule a fabricação local, quando você permite que novas tecnologias sejam trazidas primeiro para depois serem fabricadas localmente, na verdade, essa política está estimulando a fabricação. Porque é dificilmente um fabricante traz um produto sem saber se aquilo ali vai ter uma boa aceitação, principalmente quando é uma tecnologia nova. Então, nesses casos, a gente tem conversado bastante com o pessoal do Ministério da Economia para que haja uma flexibilidade na entrada do produto, da tecnologia nova, que não seja fabricada no Brasil, é claro, porque a gente tem fábrica no Brasil, a gente também não quer que venha outra empresa e traga produtos que a gente fabrica. Mas quando não é fabricado no Brasil, que seja facilitado e permita que o desenvolvimento da fabricação local seja feito de uma forma mais macia, mais fácil de ser feito e que permita viabilizar economicamente essa nova tecnologia no país, que é o que o Brasil precisa.